Se você quer me seguir Não é seguro Você não quer me trancar No quarto escuro Às vezes parece até Que a gente deu um nó Hoje eu quero sair Eu sou Você não vai me acertar Aqui na rua Vem cá, me deixa fugir Me veja por lá Às vezes parece até Que a gente deu um nó Hoje eu quero sair Eu sou Não demora Eu tô de volta Tchau Vai ver se eu tô lá na esquina Devo estar Já deu minha hora E eu não posso ficar A lua me chama Eu tenho que ir pra rua Alô, me chama Eu tenho que ir pra rua Se você quer me seguir Não é seguro Você não quer me trancar No quarto escuro Às vezes parece até Que a gente deu um nó Hoje eu quero sair Eu sou Não demora Eu tô de volta Tchau Vai ver se eu tô lá na esquina Devo estar Já deu minha hora Eu não posso ficar Alô, me chama Alô, me chama Eu tenho que ir pra rua Tchau Vai ver se eu tô lá na esquina Devo estar Já deu minha hora E eu não posso ficar Alô, me chama Eu tenho que ir pra rua Alô, me chama Eu tenho que ir pra rua Eu tenho que ir pra rua Eu tenho que ir pra rua O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz aqui em trás A ausência do teu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensine a caminhar Mesmo eu, certo menino, aprende Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barba, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz aqui em trás A ausência do teu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensine a caminhar Mesmo eu, sempre um menino à frente Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Que tudo que eu tenho é o seu amor João de Barba, eu te peço agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Tchau, tchau.